Olá a vocês, estamos chegando com mais uma edição do Eleições 2024, aqui pelo Sistema FC de Comunicação, com as principais informações sobre a disputa eleitoral do mês de outubro, quando os eleitores vão às urnas eleger seus principais representantes para os próximos quatro anos. A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, por meio da Comissão de Advocacia Eleitoral, em parceria com a ESA, Escola Superior de Advocacia, realizou um curso prático de atualização em direito eleitoral na sede da OAB, Subseção de Codó, com temas essenciais para o atual cenário eleitoral, como atos de pré-campanha e propaganda eleitoral, registro de candidatura, ações judiciais eleitorais, prestação de contas e o dia da eleição. É o que você vai ver na reportagem de Marcos Oliveira. Foi realizado na tarde do último dia 6, na Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, e por meio da Comissão de Advocacia Eleitoral, em colaboração com a ESA Maranhão, uma palestra sobre o curso prático de atualização em direito eleitoral, que tem percorrido todas as subseções do Estado do Maranhão. O evento foi destinado a toda a classe de advogados e a outros profissionais. As palestras foram ministradas pelos advogados eleitorais, doutor Aidil Lucena Carvalho e doutora Lorena Pereira, que explicaram sobre os diversos temas. O advogado Aidil Lucena Carvalho falou sobre o momento. Esse ano de 2024 é ano de eleição municipal e a OAB, muito preocupada com a formação dos advogados, vem promovendo em todas as subseções do Estado do Maranhão cursos destinados a aperfeiçoar e aprimorar a técnica dos advogados. Então, o nosso objetivo aqui hoje, por orientação do nosso presidente Caio Saraiva, pelo presidente da subseção, é fazer um treinamento para aperfeiçoar a técnica de todos os advogados que já conhecem o direito eleitoral, mas que, logicamente, precisam se atualizar com as mudanças que teve também para o ano de 2024. Durante a palestra, foram abordados temas essenciais para o atual cenário eleitoral, como atos de pré-campanha e propaganda eleitoral, registro de candidatura, ações judiciais eleitorais, prestação de contas eleitorais e o dia da eleição. A doutora Lorena Pereira nos explicou sobre o curso e ressaltou a importância dele. Esse é um momento muito importante de aperfeiçoamento, de atualização para os advogados, que vão atuar durante as eleições municipais de 2024. Para que eles possam ter esse conhecimento de como agir em qualquer eventual momento nas eleições deste ano. Exatamente. Nós temos um calendário eleitoral. O processo eleitoral é composto por diversos atos, diversos prazos, que são muito específicos. E o advogado, além dele ter esse contato com o cliente, ele também é muito importante para o Estado Democrático de Direito. Ele é muito importante para garantir a integridade das eleições, assim como o Ministério Público, assim como os juízes eleitorais. Então, esse conhecimento eleitoral, ele é de grande valia, não só para o advogado, mas também para a sociedade como um todo. O Diretório Estadual do PT no Maranhão realizou a segunda edição das Conferências Regionais Eleitorais em Codó. O evento formativo mobilizou dezenas de municípios da região dos Cocais. A conferência é um termômetro para o partido dimensionar as pré-candidaturas municipais e também dialogar sobre a realidade eleitoral no Estado. Em Codó, o Partido dos Trabalhadores, que compõe a Federação Brasil da Esperança, pretende lançar o nome do empresário Chiquinho FC para prefeito nas eleições do dia 6 de outubro. Os detalhes na reportagem. Foram mais de 10 horas de debate, oportunidade em que integrantes do Partido dos Trabalhadores analisaram temas que serão imprescindíveis nas próximas eleições, como legislação eleitoral, a força e a relevância das mídias sociais e estratégia que possa permitir que o PT consiga eleger o maior número possível de vereadores e prefeitos nas eleições deste ano em todo o Maranhão. Mais de 100 pré-candidatos a vereador e pré-candidatos a prefeito e vice estiveram no evento que aconteceu no auditório da Escola Santa Filomena. Hoje é muito importante porque é uma conferência regional, aqui se encontra na nossa região, são os municípios de Coratá, Timbiras, Codó está aqui sendo hoje a nossa casa para o Partido dos Trabalhadores, estamos sendo bem recebidos pelo pré-candidato a prefeito aqui de Codó, seu Chiquinho. E hoje na conferência a gente vai dividir projetos e pensamentos para 2025 que está logo aí. Estamos na pré-campanha e em breve é a campanha, e é através de um grupo unido, de um partido, é que a gente constrói essas ideias e projetos. O Petista Raiz, como é que o PT, na sua concepção, na sua visão, recebe a pré-candidatura de Chiquinho FC? Hoje o partido está aqui para receber a pré-candidatura do seu Chiquinho, e é uma candidatura muito importante, um homem que é empresário, tem toda uma história política agora, já teve seu filho e agora é a sua vez através de um partido que, como ele disse, batalha pelas mesmas ideias, ideologias e pensamentos dele. A escolha por Codó para sediar a Conferência Estadual Petista tem como foco principal a pré-candidatura de Chiquinho FC, prioridade para o partido de Lula. Para nós foi um momento muito exitoso, tivemos aí 20 e poucos municípios, temos mais de 160 pré-candidatos a prefeitos, vereadores e vice-prefeitos, além disso também reunimos vários militantes da região, e fizemos aí uma referência muito forte ao município, porque de fato é, e a pré-candidatura do Chiquinho FC é uma referência para nós aqui nessa região, e isso inspira também os outros municípios a fazer esse grande enfrentamento e disputar a eleição bem, como é o que está previsto aqui. E ter enganjado na pré-campanha de Chiquinho daqui para a frente... Trouxemos toda a direção para isso, para mostrar que é uma candidatura de fato representativa, a presidente Iglesi está ciente dessa atividade hoje e pediu para que a gente viesse todo mundo aqui para conversar com o povo e principalmente com os pré-candidatos, e pedir esse empenho para que nós façamos uma campanha bem objetiva, apontando propostas, conversando com o povo e mostrando os desafios que a cidade tem, mas também mostrando caminhos. É um momento que para nós é muito gratificante, saber que o Codó tem a possibilidade de ter uma gestão qualificada com um candidato de alto nível, que é o que nós temos aí, que é o seu Chiquinho FC. Para nós hoje está muito claro que nós do PT estamos no caminho certo junto com o povo aqui. É um encontro regional de tática eleitoral do PT, importante para a região dos cocais, faz parte da estratégica nacional do PT. Eu, enquanto membro da executiva nacional do PT, aqui representando a presidenta Iglesi, entendo que esse momento é importante para a gente fortalecer o time do presidente Lula, as pré-candidaturas de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitos, e pré-candidatos a vereadores e vereadoras de todo o Maranhão. Então a gente vem para cá para reforçar as nossas estratégias, nossa tática eleitoral do PT, para que o PT possa sair forte no processo eleitoral de 2024, para que em 2026 saiamos mais forte, para que juntos possamos garantir a reeleição do presidente Lula. Então foi um momento importante para a gente debater a conjuntura daqui do município, e hoje também é uma oportunidade para a gente lançar a pré-candidatura do nosso companheiro Chiquinho como pré-candidato a prefeito, que para nós o PT será uma candidatura prioritária na região dos cocais, para que juntos possamos fortalecer o modo petista de executar as políticas públicas, pensando sobretudo nas pessoas que mais precisam do município de Codó. O Codó está sendo enxergado, servindo como referência da região leste do Maranhão para reunir todas as cidades representando o PT e o presidente Lula. Como é que você viu aí esse apoio à pré-candidatura de Chiquinho aqui, que foi unânimo praticamente, que o PT veio para abraçar a campanha? Foi unânimo, o Francimar veio com essa força aí do presidente Lula, botar a mão por cima dessa campanha, com a bênção de Deus, do povo de Codó. É um pré-candidato que está fazendo parte dessa grande aliança política que conta com o ex-prefeito Zito, com o ex-prefeito Piné. E o Chiquinho, hoje do PT, é uma referência. O presidente Lula quer uma cidade como Codó. O presidente Lula, uma cidade como Codó, vai ser muito ajudado pelo presidente Lula. Então, o futuro é brilhante para o município de Codó. Nós temos que unir força para libertar o Codó. O discurso aqui foi nesse sentido. A população precisa de uma esperança, de mais emprego, de mais... Você vê que nosso Codó é triste na área da saúde, da educação, da infraestrutura. E o presidente Lula está aí querendo abraçar essa candidatura, abraçar esse projeto de uma Codó, de uma federação da esperança, de um Codó livre, um Codó que possa trabalhar, gerar empregos para o nosso povo de Codó. O anfitrião Chiquinho FC disse estar orgulhoso e convicto de que o apoio de um dos maiores partidos do país será possível resgatar a autoestima dos codoenses e transformar a Codó numa gestão modelo. O dia de hoje foi um dia de aula, foi um dia de tirar as dúvidas, foi um dia de todos aqui fazer as perguntas e responder. Mas o mais importante de tudo é que eu saio daqui como pré-candidato do PT, vocês viram o discurso do nosso presidente Francimar, você viu o discurso de todo mundo. Saio daqui com uma responsabilidade de ter com a nossa cidade de Codó, olhando para o social, olhando para aquele povo que mais precisa. E eu tenho certeza que eu jamais decepcionarei a sociedade de Codó. Eu peço sempre que nós temos que estar juntos nesta luta, porque esta luta não é só minha, esta luta é de todos nós. E aqui eu fico muito satisfeito, mais de 25 municípios aqui presentes. Então aqui eu posso dizer, parece que eu já estou no PT há muito tempo, parece que a minha chegada para mim foi uma das melhores. Eu sempre disse, eu sou petista de sempre, sempre ajudei o PT, sou o maior trabalhador de Codó, quem é o maior trabalhador de Codó, eu me considero como um deles, e eu sou o partido trabalhador, eu sou trabalhador e tenho procurado o máximo colaborar com a nossa cidade. Bom, e a parceria que é fundamental, né? Foi dito aqui durante todo o evento que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com todo o partido PT do Maranhão, engajado e ampliar as prefeituras, as câmaras municipais, justamente para que se possa transformar e mudar a realidade das pessoas. Olha, você viu aqui a colocação de todos, tá? A nossa responsabilidade, indo com o pré-candidato do PT, o PT quer fazer do Codó o modelo. O presidente Lula vai mandar muitos e muitas coisas para a nossa cidade. Nós não podemos perder essa oportunidade, nós não podemos perder nesse momento, porque o Codó está precisando de uma virada, certo, muito grande. Porque todos nós sabemos o que está acontecendo hoje sem querer falar de ninguém. Mas nós sabemos que a nossa história não está boa, e nós temos essa responsabilidade de mudar essa história. E uma última informação, o cadastro eleitoral fechou no dia 8 de maio. Se você perdeu o prazo, muitos serviços deixaram de ser realizados nos cartórios eleitorais de todo o país. Mas ainda dá tempo de quitar algumas pendências com a justiça eleitoral. Como emitir certidões? Imprimir o título se você quiser o documento de forma física, pagar multas e consultar seu local de votação. Como o voto é obrigatório, é importante estar em dia com a situação eleitoral. Regularizada, hein? Esta edição do Eleições 2024 termina aqui. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!